E aí galera, beleza? Mano, eu me chamo Davi, por quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo de Fortnite, rapaziada. Mano, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês uma partida de arena, onde essa partida eu consegui 7500 pontos, ou seja, fui parar de ver oito, tá rapaziada? Foi insano, mano, essa partida. E agora é isso, né rapaziada? É esperar as cast camps aí pra trazer vídeo pra vocês, console camp, e é isso, né mano? Então deixa o like e o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pros seus amigos e agora não se esqueçam de usar o código DAVIP na loja de itens. Sempre tô dando o máximo pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, então quem puder usar o código DAVIP vai me ajudar muito, muito mesmo, tá? Então quem puder, tamo junto e agora sem muita interroação, bora pro vídeo da Divisão 8. Ó, falta exatamente 120 pontos pra mim, pra Divisão 8, tá mano? Então bora lá, velho. Nesses dias, cara, eu tava com 3 mil e poucos pontos, eu não tava conseguindo sair dos 3 mil e 100. Aí eu falei, não mano, agora eu vou focar, eu quero jogar console camp. Isso aí, rapaziada, agora eu vou pegar Divisão 8. Então bora, né mano? Nessa partidinha aqui, você tá assistindo ela, que eu peguei Divisão 8, então vamo lá, né mano? Ó, vamo cair aqui no posto, nós lutear rapidão, e se cair alguém em volta, nós lute. Assim não, né, espera seis fecharem. Rapaziada, mano, ó o cara ali, velho, ele tá farmando bem ali, cara. Eu quero tentar, velho, pegar ele de surpresa, mano. Pra tentar chegar dando aquele dano inicial já, tá ligado? Não é possível uma coisa dessa, velho. Caraca, eu peguei muito, rapaziada. Mano, porque o cara tava perdidinho, velho, senão eu já eliminava ele, velho. É que eu peguei mesmo, velho, senão... Ó, caraca, ele ficou no aberto, velho. Se eu tivesse com a 12 ali, mano, vixi. Ah, mano, mas a 12 do cara dá muito dano. Acalma. Nossa, tá meado, rapaziada. Nossa, velho, eu fiquei tenso, rapaziada. Eu achei que eu ia perder pra esse cara, velho. Mas não, mano, deu bom. Velho, ele tinha não dado muito dano. Ah, não, velho. Vai chegar mais um. Calma, rapaziada. Ah, mano, meu Deus, velho. Que azar do caramba. Mas tá de boa, velho. Meu Deus, velho. Que que foi isso, rapaziada? O cara foi picareta, velho. Mano, eu jurava que eu ia perder, velho. Agora, pelo amor de Deus, mano. Não vem mais ninguém. Agora eu preciso me curar, velho. Mas, nossa, rapaziada. Que que foi isso, velho? O cara deu um ponto pra nós, velho. Nice demais, mano. Mas, mano, caraca, velho. O cara ia me picaretar, mas se deu mal, tio. Nossa, velho. Eu jurava que eu ia perder agora, mano, nessa fight, velho. Rapaziada, mano. Você pode pegar de V8 a qualquer momento, velho. Eu só não sei se top 4, velho. Dá colocação. Se top 4 der, tá GG, velho. Tá quase garantido. Agora se não der, velho. Acho que eu vou ter que esperar até o top 3, velho. Mas, enfim, mano. Ai, rapaziada. Finalmente, velho, eu vou pegar de V8. Tô muito feliz. E a prova de vocês pode ser algo simples. Mas, pra mim, velho. Eu acho difícil, tá ligado, mano? E, tipo, cara. Gravar vídeo de Cash Cup. Console Cup. Eu acho que vai ser muito da hora. Porque eu não quero só gravar vídeo de Hype Night pro canal, tá ligado? Eu sempre quis também gravar vídeo de Cash Cup. Que tem um endgame mais da hora. Então, eu tô muito feliz. Que eu vou conseguir também criar um plano de campeonato mais legal, tá ligado? Vou gravar live das Cash Cup, velho. Tô muito feliz, rapaziada. Então, pra mim, é algo realmente muito da hora. Sim! Caramba! Vamos, caramba! O pai tá de V8, velho. Agora o pai tá de V8, tipo, mano. Rapaziada. Aê, velho. Vídeozinho de Cash Cup. Agora, Console Cup, meu. Bora passar na Console Cup, menor. Nossa, rapaziada. Nem ferrando, velho. Passar na Console Cup, eu já não sei, né, velho. Se bem que tá jogando poucos players ultimamente, né? Então, quem sabe aí, não der pra passar da primeira fase, né? Já que tá jogando poucas pessoas. Mas, tipo... Caraca, velho. Let's go. Já tá ótimo. Peguei de V8, já tô feliz. Agora, torcer pra que dê certo as Cash Cup do... Trio também, né? Tô gostando de fazer com o meu novo Trio. E é isso, rapaziada. Ó, se cair, ó... Mano, eu tô desconfiado, rapaziada. Que tem um cara aqui embaixo. Não sei por que. Vai ter desconfiado que vai ter um... Um carinha aqui, um... Beledura camperando. Será, velho? Vamos ver, gai. Será que tem um Beledura camperando? Não, ó. Tem ninguém. Ai, ai, gai. Vamos... Mano, eu queria ganhar essa, velho. Quer dizer, eu queria pegar de V8 nessa. Já tá ótimo, mas eu vou ganhar, velho. Vou ser bem top, velho. Vou ficar aqui, por enquanto, de boa. Tô safe mesmo. Ai, gg, guys. É isso, velho. Vamos, caramba. Opa. Espera aqui, velho. Vamos, guys. Eita, geral aqui nessa fight, mano. Se eu entrar aqui... Eu meto bala, velho. Haha. Seria bom ver esse vento pra adiantar safe, velho. Por enquanto, os três caras que fightavam... Já adiantavam safe, rapaziada. Aí já pistou, velho. Aí ia ficar bem. Ai, todo mundo já foi... Se tiver, acho que tem um cara aqui, só, velho. Meu Deus, não. Eu vou top 3, cara. Ah, tem cara no raio, velho. Puta merda aí. Aí o jogo quer me quebrar, velho. Calma. Meu Deus, que mirapodreça, Davi. Não pegou nele, velho. Queria acertar ele, mas não deu bom, não. Calma, mano. Esse cara tem cara que foi bom. O que você fez? Nossa, velho. Beleza, rapaziada. Cara, eu dei 86 nele. Eu tava na vantagem. Aí o cara me deu dano, mano. Vai, rápido, dá ele pra mim, mano. Pelo amor de Deus. Tá, já vamos usar tudo escura-cura. Que é fim de partida. Não vamos arriscar, né, mano. Deixa eu ver. Será que aquele cara ali tá bem, velho. Ele tá ruxando noob. O cara resolveu ruxar no mais facinho, velho. E não, pô. Não tem mais coisa, velho. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Malco chato, cara. Nossa, cara. Literal, mano. O cara ficou lá de cima e não deu bom, mano. Mas é isso, rapaziada. No final, eu acho que eu troiei um pouco, tá ligado? Demorei pra buildar. Mas é isso, rapaziada. Liga dos Campeões, Divisão 8, Champions League, tio. É Champions League. É Liga dos Campeões. É Liga dos Campeões, sim. Enfim, rapaziada. É isso, mano. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. E agora, não se esqueça de usar o código da minha finalagem. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou. E tchau. Tchau, tchau.